A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha que elegância! Obrigado! Obrigado! Eu lembro da minha santa que ela deu Santa Clara Minha mãezinha querida Tá lá no escritório Pra mim a oração diária é da Santa Clara E a minha profetora Graças a Deus também E foi uma Você que mandou ela Sem saber que a minha mãe Eu senti assim Eu vou dar a santa que eu vou dar a santa Foi maravilhoso Uma emoção muito grande